Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação do QG do Enem e eu vim aqui a partir de um gentil convite da Folha Dirigida para falar um pouquinho com vocês sobre redação que às vezes assusta o candidato, principalmente o candidato Enem tamanho peso que a redação assumiu e eu fico me perguntando quanto às vezes esse problema com redação nada mais é do que o resultado de uma história em que o texto escrito ficou vinculado a dom, a talento quando na verdade a dissertação argumentativa que é o formato principal hoje exigido pelas bancas trata-se de um texto que se pode aprender com técnica, com prática com ferramentas que se podem adquirir das mais variadas formas então se eu tivesse que te dar uma dica logo de cara a primeira seria mostrar que redação nada mais é do que a soma de uma série de estratégias técnicas que se podem aprender e com base nessas técnicas, obviamente, buscar o que há de correto a ser feito porém, sem esquecer, a possibilidade de o erro incrementar a sua redação é o erro porque quando nós falamos em redação e falamos do que deve ser feito vale a pena parar para pensar também na importância de se descobrir o que mais se erra dessa maneira, uma redação, numa correção que sempre em maior ou em menor proporção é comparativa isso acaba fazendo com que o seu texto, errando menos, diferencie-se dos demais então são dois caminhos, buscar o acerto e buscar o erro para que ele possa ser evitado gerando, dá uma olhada, no que nós podemos chamar de mapa do erro dá para você montar uma estatística minimamente completa a respeito do que hoje mais se erra em redação dessa forma, repito, conseguindo um destaque e diferenciação em relação aos outros candidatos o que na verdade eu te peço é para prestar atenção a divisão que eu fiz desses erros mais cometidos pelos quais a gente vai passar aqui que leva em consideração os critérios com os quais a banca conta para a aferição da sua nota final o Enem trabalha com as chamadas competências que são cinco e cada uma delas fazendo uma exigência distinta que a gente vai apresentar ao mesmo tempo em que fala do que mais se comete de equívoco em cada uma delas tá certo? dá uma olhada começando obviamente pela primeira competência que em linhas gerais exige do candidato um conhecimento sobre norma padrão ou por que não dizer a famosa gramática a questão é que o ensino de gramática acabou muitas vezes distanciando o candidato da gramática prática da gramática da produção escrita e levou muito esse candidato para análise o que talvez venha a explicar pelo menos em parte o quanto algumas redações não são tão bem sucedidas quanto poderiam ser e no que diz respeito à norma fica extremamente fácil perceber o que mais se comete de equívoco tanto que o que eu vou apresentar aqui pode ser o que você é e eu não li absolutamente nada de muitos de vocês que estão me acompanhando agora então presta atenção para que esse desvio que eu venho apontar aqui não se repita caso ele já tenha sido cometido em algum texto seu fecha lá em primeiro lugar quanto à norma padrão percebe-se um uso cada vez mais equivocado do acento grave dentro do fenômeno que chamamos de crase como o uso excessivo é o A que por fusão a um outro A deveria ter acento e nesse o cara às vezes não coloca mas agora existe um desvio extremamente comum por isso aqui na lista que é o A que não se fundiu a nenhum outro e por isso não deveria ter acento mas o candidato por receio vai lá e coloca fica ligado para que isso não acabe acometendo o seu texto e resultando num problema de percepção fecha lá concordância principalmente a chamada concordância verbal cuidado com a inversão entre sujeito e verbo se o sujeito vem antes do verbo a probabilidade de erro é menor agora quando você inverte perde-se uma referência que é quase instintiva intuitiva e o erro se torna mais provável fica atento seguindo regência alguns verbos cuja complementação deveria ser feita de uma forma de acordo com a norma mas que no dia a dia a gente acaba usando de um outro jeito exemplo verbo implicar no sentido de acarretar gerar é um verbo transitivo direto mas se você for buscar uma linguagem popular ou porque não jornalística até você vai ver muitas vezes esse implicar sendo usado com uma preposição do tipo em e um avaliador mais atento pode perceber isso e resultar num problema fecha lá colocação pronominal cada vez mais comum candidatos até mesmo por uma questão de proximidade da fala começarem seus períodos suas frases com pronome oblíquo o que a norma padrão não admite ok fechando a pontuação e óbvio principalmente e a vírgula por se tratar da pontuação mais utilizada acaba sendo aplicada com caráter respiratório cuidado pra não fazer da sua vírgula um respirador a vírgula deve ser um organizador do seu texto vale a pena revisar a vírgula porque bons textos começam com boas organizações e nem sempre a sua ideia por melhor que ela seja garante a qualidade final desse texto fechado seguindo olhando pra competência dois que no caso do Enem faz três exigências ao mesmo tempo a tipologia sabendo se você atendeu aos critérios de uma dissertação o atendimento ao tema e o famoso caráter transdisciplinar o diálogo com alguma área do conhecimento a fim de estabelecer melhor a defesa da sua tese primeiro erro comum a competência dois é tangenciar o tema tema do Enem do ano passado por exemplo falava da violência contra a mulher mas falava da persistência dessa violência ou seja um caráter histórico se eu ignorar esse caráter histórico eu não estou atingindo o tema em sua completude falo de parte dele isso é tangenciar tá ok seguindo inconveniência transdisciplinar a competência dois exige que você traga esse conteúdo de outra área do conhecimento mas será que a área escolhida por você tá diretamente relacionada ao assunto ou será que você não forçou a barra pegando uma frase conhecida e colocando ali só pra tentar mostrar serviço pro avaliador cuidado nem todo tema combina com toda disciplina tá ok seguindo desvio da estrutura da dissertação cada vez mais comum o candidato se perder com enormes exemplos que às vezes esbarram em textos descritivos ou narrativos que até podem aparecer na dissertação tá mas com muito cuidado pra que não ultrapassem o limite devido não fazer de um parágrafo inteiro uma narração ou uma descrição fechado seguindo a competência três que basicamente trabalha a capacidade de argumentação do candidato e também a coerência entre seus dados entre suas ideias o que hoje vem mais acometendo as redações a contradição que é o fato de você invalidar algo que você mesmo disse e por que não fecha lá o erro em aplicação de teoria confundindo autores confundindo pensadores confundindo frasistas e por aí vai ok seguindo competência quatro trabalha basicamente a coesão do seu texto a ligação física entre suas partes e aí os principais problemas repetição vocabular fazendo com que a palavra apareça muitas vezes dentro de um parágrafo e essa proximidade fazendo com que não só o seu vocabulário saia prejudicado mas também a própria ideia repetindo palavra repito ideia e o texto não anda seguindo falha de referenciação pronomes que o candidato usa como isso sem referencial claro não é que você não possa usar um pronome mas que ele retome uma informação de maneira exata sem confundir o leitor seguindo a incoerência nos conectores você usa um porém que é um conector de oposição e não tem oposição nenhuma e isso acaba comprometendo não só a coesão como também a própria coerência e vamos para a competência cinco novidade ENEM exigência de uma intervenção no problema e que respeite obviamente os chamados direitos humanos e o que mais tem se equivocado nessa competência primeiro utopia de intervenção fazendo com que a solução seja fantasiosa demais a ponto de ser aplicada voltando ausência do agente você propõe uma ferramenta mas não diz quem é o responsável por ela e fechando o desrespeito aos direitos humanos a partir de algum radicalismo com o qual você mesmo que involuntariamente venha a contar cuidado com extremismos de opinião eles podem ferir alguma condição humana básica tá certo? saber o que fazer de correto saber o que não fazer de equivocado esse é o caminho para o meu o caminho em que eu acredito ok? muito obrigado pela sua atenção um abraço e até a próxima Música 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 Música